Música Aqui é essa enrolação rapaz, daqui não vai direto pra putarria Direto pela boacita, tem pedra aqui né Eu vou... Coletar umas predas Tinha que ter mais fada gigante pra achar, não sei onde é que elas estão Hum, ok Hum, 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 hum Ok, onde é que fica mesmo? Aqui? Não é aqui É pra cá Planalto, Zorana, não é aqui Caramba, totalmente me esqueci onde é que fica Grande Nascente, Mar Tem que marcar os lugares que tem pedra pra pegar, velho Erro Tem algum erro ali no meu tabletzinho, não sei o que que é Tô quase pronto pra rolar o cavalo onde tá Ela tá quase pronto pra... Próxima batalha, acredito eu Mas eu preciso de mais dinheiro, velho Caramba, eu perdi onde é que fica o negócio Eu não marquei aquelas estrelas onde tem fada, mano Aqui, porra Aqui tem uma E era perto da área de montanha, tinha mais outra Não, aqui lá na área de montanha Não tô achando agora Pântano, floresta Uhum, 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 uhum Nossa, todo esse lugar aqui que não tem um bagulho é que isso aqui, mano Tem que andar mais por aqui Será que eu vou dar uma volta? Pântano de Uten Ponto de Soca Floresta Sei lá, mano Esse pau devia dar uma rola pra cá pra ver o que que tem Será que eu acho Mais um bagulho Pelo menos agora eu tenho a roupa pra andar perto do fogo Tem que upar isso aqui também Não lembro qual que é o poder do... Negocinho ali, velho Esqueci qual que é Hum, 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 hum Hum, 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 hum Deixa eu me recordar Você faz o que? Ahn Ah, pode pá Lembrei que que é Não É o negócio é que quando eu carrego a pancada ele Dá um Um pancadão É Pra esse lado aqui que a gente vai Vamos explorar mais um mapa pra esse lado Show Troca de armor Vou mandar com Isso aqui Um Bicho Um 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 Bicho tem 5 anos de vida Não dá dano, amigão não dá dano amigão explorei bem pouco esse lugar aqui Dorian saudável o que é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O santuário próximo Sabia que ia ter santuário por aqui Cadê? O bicho tá deitado em cima? Não Mas eu acho que não Eu vou gravar ser isto daqui E aí 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 O jurado está por aqui. 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 Está super. Está por aqui. 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 É. e aí e aí e aí e botar de manhã aqui mano difícil a vida e acreditou que eu tenho madeira aqui e aí e eu guardei de novo bagulho e aí e aí e aí eu tô nele, velho vai sair correndo filho da mãe foi mal não sei, era pra ter ficado mais longe não, aqui tá chovendo ainda uau, é 5 da manhã e ainda tá chovendo ai, tá quente ai, tá quente ainda acho que é que chave infinita mano vou tentar mais uma vez, velho se não acho que a chuva aqui é infinita não, 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 não aqui a chuva é infinita filha aqui pra frente a chuva é infinita pulei 3 que isso arroz riliano não 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 Vamos lá. Caraca! Ah! O solzinha! mais um santuário próximo eu acho dessa vez a porcaria do santuário o santuário próximo o desávulo e aí 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 duas provas meu deus deixa as idosas em paz é o que acontece tem uma coisa você viu a lorraine santuária nós e para o tio finalmente só chove nessa porcaria boa tarde boa tarde e mas tem que fazer tem que fazer mas não tem muita saída né e infelizmente a vida e a fazer o que mãozinha para cima e olha só que legal Olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. 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 tão longe pra pescar. o chefe da vila direto com o chefe da vila a ilha e venta e mas ela sobre as ilhas então os pescadores da aldeia terem evitado a todo custo fala a leste da vila e continuar andando você vai acabar na praia palmoire existem algumas ruínas lá os jovens da aldeia garine vai lá frequentemente para bisbilhotar se tiver interessado deve ter uma olhada n pode se contar muito mais sobre oi 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 e pega pescaria do pai o cargo blindado oi a música música dos assinais ela com o mau bom nice demais música boa né oi 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 A CIDADE NO BRASIL só de ganchinho? Acho que não, pô. Tá doida? Hum, o clima aqui é bem quentinho, é bom, é quentinho, não se parece que você forma alguma com aquele calor escaldante do deserto. Tá de férias? Tendo, conta a mim. Você tá vendo aquela? É a Ilha Eventi. Aquela lá? Eu vim até aqui para poder ir até lá. Ter asas pra ir lá. Asas? É, eu não entendo. Como asas pra ir lá. O que que tem naquela ilha? Parece interessante agora. Olha os cavalos. Tá preula. As árvores de banana. As árvores de banana. Ah, deve dar pra ir lá de cima, caraca. Bonito. ÉIt升a. É, eu não entendo. Mas é, eu não entendo. E aí, eu não entendo.